Bom, olha, essa é uma parceria saudável do Sistema Sebrae. Nessa feira, que é a maior vitrine do Sebrae, do grande centro, que é São Paulo do Brasil, o estado do Belém do Pará está aqui. Orgulho poder fazer parte desse sistema e São Paulo fazer uma feira onde Belém do Pará está presente. O Pará tem sido descoberto pelo mundo. Os europeus já frequentam há um tempo o Pará, os americanos também, o maior receptivo de estrangeiros hoje do Pará são os americanos e o paulista também é um grande consumidor de turismo no Pará. E nós temos realmente particularidades, coisas que são utilizadas somente no Pará. A gente está trazendo diversos produtos para serem degustados. As farinhas, que são produtos oriundos de tribos indígenas, farinhas feitas de mandioca. E aí, comercialmente, começaram a saborizar essas farinhas e essas farofas. Então a gente tem farofas aromatizadas com jambu, com pimenta de cheiro, com pimenta malagueta, misturas, blends feitas com castanha do Pará, com castanha de caju. Nós temos também geleias de frutas exóticas, como geleia de cupuaçu, geleia de xambu, geleia de pimenta de cheiro. Ou seja, é uma diversidade de produtos, muitas vezes, oriundos de tribos indígenas, que hoje estão na mesa do paraense, na mesa do brasileiro e na mesa dos consumidores no mundo todo.